A gente começa o Mandu News de hoje exatamente com essa notícia triste da morte da senhora Thelma Coelho, a mãe da Mariellen, que essa jovem em Pouso Alegre, que está presa lá no país asiático desde o dia 14 de fevereiro. A dona Thelma faleceu nesta quarta-feira pela manhã e ela tem tratamento de um câncer já bastante grave mesmo, que já tinha tido muitas complicações e claro que a situação toda fica agravada depois que ela ficou sabendo da prisão da filha por suspeita de envolvimento com tráfico internacional de drogas lá no país asiático. Nesta quarta-feira, as advogadas aqui de Pouso Alegre mesmo, que estão atuando, ajudando a família neste caso, tentam a todo instante, via embaixada, via consulado, fazer contato lá na Tailândia para avisar a respeito da morte da mãe da Mariellen. Mas muita dificuldade, principalmente por conta do fuso horário, a diferença de fuso horário aí de cerca de 12 horas, 11 horas, que dificulta essa comunicação entre Brasil e a Tailândia. E por conta disso mesmo, até no início, no final da tarde desta quarta-feira, não tinham conseguido fazer essa comunicação. A gente lembra que recentemente a Mariellen conseguiu mandar uma carta aqui para a família em Pouso Alegre, falando de toda a situação, que ela tem passado dificuldade, não conseguido dormir, com saudade de toda a família, agradecendo a ajuda de amigos, familiares, de pessoas que às vezes nem conhecem ela, tentando ajudar nessa questão toda por conta da prisão lá e das leis de países asiáticos relacionados ao tráfico internacional de drogas. Toda essa matéria, toda essa repercussão a respeito deste caso, desta notícia desta quarta-feira, já está no terradomandu.com.br, pode conferir nossos sentimentos a todos os amigos e familiares da Thelma Coelho falecida nesta quarta-feira.